E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Desse, estamos com mais um vídeozinho. Hoje trazendo o segundo episódio da nossa saga, fazendo um paladino no Dark Souls 3, personagem da vez. É o Gato Dorival de vocês, ele que é um dos fundadores do clã dos Gatos Paladinos. Olha lá, Gato Dorival está no nível 22, com 16 de fé, força, 16, 14 de destreza. Nisso eu estou conseguindo usar o quê? Estou conseguindo usar a alabarda rústica, mais dois, também estou com o arco longo, sino sagrado de clérigo, escudo grande de couro e o resto dos atributos ali de sobrevivência. 15 de vigor, conhecimento 14, que me garante dois espaços de conhecimento e 9 de fortitude. E vamos continuar a nossa empreitada no último episódio, no primeiro né, foi o episódio de uma hora de duração. Fizemos bastante coisas, preparamos bem o char, derrotamos o Vordit, derrotamos o Weaver e outras coisas mais. E chegamos aqui no assentamento de mortos-vivos, aqui que o bicho começa a pegar. Desde o comecinho já vou pegando o osso de loreta. Nesse corpíteo, está lá o osso de loreta, vai servir para a quest do Grey Rat. Aproveitando o Ensejo, vamos estourar os barris explosivos aqui para ver essa cena semi-bizarra e maluca do pessoal explodindo. Aqui, fragmento de Estus, do lado da Bruxa Baratuxa, Braseiro, mais um fragmento de Estus, hein. Vamos fazer na conta. Fragmento Titanita. Bom, primeiro eu vou pela direita, depois eu venho para a esquerda ali. Eu vou para a direita para descobrir logo o pacto do Criadores de Monte. Pela primeira vez eu vou fazer na ordem certa, porque depois que você derrota a árvore, sem ter vindo, sem ter acessado por esse caminho, aí você só pode entrar no pacto do Criadores de Monte lá depois, que é um negócio ligado à série, à quest da series. É mó complicado. É melhor chegar aqui agora, interagir nas costas deste fazedor de montes, que ele agacha e deixa a gente entrar na gaiola para ir direto lá para a arena da árvore. Vai que depois eu uso esse share para fazer alguma outra coisa? Aí eu já estou no grau. Já estou no grau da quest. E aí, Roderick? Conversar com ele para ganhar o emblema do Criadores de Monte. Ossos de Regressa 1. Ele tem o escudo também, escudo de madeira do deus da guerra. Vai ficar bonito. Ficou bonito, ficou bom, viu? Voltar da última fogueira. Eu acho melhor, antes de ir na parte da árvore, onde tem aquela bétula branca lá, que o gigante fica soltando flecha, eu acho melhor fazer amizade com o gigantiófolis, sendo o quê? Se eu fizer amizade com o gigante, já vai estar no caminho do Cabeça de Cebola, que vai ter um milagre depois para mim, emitir força da segunda vez que eu encontrar, ou melhor, da terceira. E já vai ter mais coisa, já vai ter mais coisa boa. Anel de Clorant, armadura de mirra, é. Tudo vai combinar. É melhor vir por esse lado, mano. Oi, amiguinho. Deu dano de contra-ataque aí, porque sugou mais de 200 esse pequeno golpe fraco que eu dei. Sugou mais que os outros golpes fortes, mano. Que doideira é essa? Esse jogo tá maluco? Escudo redondo de caduceu. Esse eu gosto também, acho belo. Eu já vou caindo pra cá. Pra não ter problema. A arma tá forte. Se você quiser passar tirando o equilíbrio da galera, dá pra passar, é só enrolando em cima deles. É estilo Bloodborne. No Bloodborne também acontece isso. Beleza. Só de você dar uma roladinha, o bicho já desequilibra, atordou. Você pode passar de boa. É o mestre de piromancias pra cá. Não precisa liberar ele, não. Deixa ele aí por enquanto. Será que a bruxa baratuxa me viu? Tá todo mundo meio perdido ali. Olha lá. A bruxa me viu? A bruxa me viu? Isso é um problema. Mas vamos lá. E aí, bruxa? Braseirinho. Pernas pra que te quero? Cavaleiro Morne. Daqui a pouco eu venho conversar com ele. Vamos fazer muita coisa nesse episódio. Eu tenho que libertar a Irina. Fazer essa parte do cabeça de cebola. Muita coisa pra fazer. Quest do Grey Rat. Perigo de eu tomar sangramento. Vocês sabem que quando toma sangramento, vai uns 18% do nosso HP. Por favor, ninguém ataca o cabeça de cebola, tá? Para. Aí, um morreu. Cara, desesperado. Dá medo ou não dá dessa galera? Dá medo. Fala, Sigward. O nome dele é Sigward no Dark Souls 3. No Dark Souls 1. É Sigmeyer. Ele fica confuso. Ele fala que tá tentando subir até o alto da torre. Só que não entendeu ainda como é que funciona o elevador. É que são dois elevadores em conjunto. Agora sim ele vai conseguir subir. Agora ele percebeu que a outra parte, a plataforma do elevador desceu. Ele pode subir. E é só passar correndo por esse dançarino do Vale Boreal. Digamos assim que ele é um pouco rápido. Um pouco rápido demais. Como é que eu tô errando essas bombas? Na bomba. Eu posso esperar ele ficar de costa. E na alabarda. Melhor. Eu tô ruim nessa alabarda. Eu tô ruim nessa alabarda. Fala sério. Sentiu essa. Pega o popote. Eu usei nesse momento a força da porta. Quem mandou? Eu não consegui passar pela porta. Quem mandou? Eu não sei de nada. Culpa de quem fez o jogo. Eu só tô jogando. Eu não tenho culpa disso não. Só na malandragem. Eu já vou fazer a amizade com o Gigantiófolis. Gigantiófolis é super gente boa. É o melhor caminho a se fazer. Exatamente isso que eu tô fazendo. É fazer o Criadores de Monte. Pegar o emblema. Porque aí depois perde. Depois fazer a amizade com o Gigantiófolis. Aí depois fazer a árvore. Exatamente essa sequência é a melhor. Pra não perder nada. Não que eu vá fazer tudo do jogo. Como eu expliquei no último episódio aí. Esse aqui é só pra fazer a build. E tal. Só pra fazer a build até o final do Dark Souls 3. Não é pra fazer platina. Não é completo esse detonado. Fazer as pazes. Ele me deu um galho branco jovem. Ele que ficaria atacando flecha lá embaixo. Lá na frente. No more. Não atacar mais não. Agora somos amigos. Na verdade. Se você escolher lá com o presente inicial. Esse galho branco jovem. Ele já vira seu amigo direto. Basta você ter um desse no inventário. Que tudo funciona. Firmeza Cebolão. Cola comigo, Cebolão. Vem comigo. Cadê você? Ele só vem na hora que eu chego até o certo... Até uma certa parte. É só quando o demônio perceber minha presença? Não me diga. Percebeu. Já tá descendo. Na verdade não. O demônio nem percebeu minha presença. Eu só cheguei até uma certa parte ali. Então beleza. Melhor ainda. É que tá sugando bem. Olha lá a barba. Boa Cebola. Se cure. E o demônio fez o parkour. Fuiu na casinha o demônio. Obrigado Cebolão. Você é demais, cara. Demais, Bebe. Ganhou uma joia de fogo. Para colocar na minha adaguinha. E um Sigbrow. Um brinde. Um brinde. Ganhar mais um gesto dormir. Ganhamos dois gestos. Eu tô buffado. Ele passa o buff na gente. Eu tô meio buffado. Eu tô com uma aura no corpo. Clava grande. Esse tipo de arma no Dark Souls 3 é simplesmente excelente. Armas de força. Língua pálida. Armadura de guerreiro do norte. Essa vale a pena colocar. Mas fiquei pesado. Colocar a luva de mestre que dá. Assim ficou legal. Já fiquei mais resistente um pouquinho. Que aquela outra roupa que eu tava ali. Pareceu armadura de papel. Aí não tem condições. Caveira de vacínio. Essa caveira de vacínio. É perfeito pra usar aqui na frente. Que coincidência, não? Olha só. O baguizinho ia ficar doido. Só dois mesmo? Na minha cabeça eram três. Resilinha de pinho humano. Passar do lado delas. Olé! Não creio que deu pra esquivar. E olha que elas vieram as duas no combo. Absurdo. Anel de fling. Como é que vai funcionar um anel de fling? Quanto menos peso de armadura e arma eu colocar no personagem. Mais dano eu vou ter aumentado da minha arma. Vamos fazer o teste? Vamos pôr o anel de fling? Aqui. Anel de fling. Reduzir a carga de equipamentos. Aumento o ataque. Eu tô com... Deixa eu ver. 208 poder de ataque. Tirei a armadura. Tirei a calça. Aumentou pra 216. Será que se tirar o escudo aumenta mais? 221. Se tirar o arco. 226. E se tirar o círculo sagrado de clérigo? Nada. Esse não deu diferença. O importante é que deu pra ver que o anel de fling dá uma pequena ajudada. Aumenta aí percentualmente o seu dano. Quanto menos roupa você tiver portando. Ok. E... Fiquei pesado. Estou pesado. É porque tá com o anel de fling. Exatamente. Ancinhos de regresso. Só que tem o anel melhor ainda aqui. No nosso caso. Lão de clorent. Aumenta a regeneração de estamina. E a armadura de mirra. Ainda. Só pra completar. Então tá bom. Então tá bom. Voltar pro santuário. Isso mesmo. Santuário Sinério. Entregar o osso de loreta. Pro Greyhatch. Entregamos. Voltar. Pro santuário Sinério. Eu tenho que recarregar essa área aqui pra completar... Pra continuar a quest. O jeito mais rápido é usando o osso de regresso, mano. Ele vai estar com o gesto em roscar-se. Percebeu que a loreta tá morta. De novo. Pro santuário Sinério. Ele já se recuperou. E vai pedir pra pilhar. Deixar pilhar lá no assentamento de mortos-vivos. Vou comprar mais umas biribas. Vou comprar mais umas biribas. E... Só. Ele tem escudo bom. Ele tem o Brockel e o escudo gota. O escudo gota é o melhor que tem. Eu vou comprar esse escudo dele antes que ele vá pilhar. E o Brockel é bom pra dar parry. Esse outro também é bom pra dar parry. Escudo redondo. Não é escudo pequeno. Esses pequenos aqui são bons pra dar parry. Vou pegar o Brockel, véi. Apesar que o escudo pequeno de couro também é bom. Esses dois aqui são meio que equivalentes. Escudo gota. Esse aqui é 100% de redução de dano físico. Aí é outra vida. O que mais? Reforçar frasco. Reforçar a arma não dá no momento. Bom, já deixei ele pilhar, certo? Certo. Vender almas agora. Vender os braseiros. Algo que me interessa pra comprar. A tocha eu comprei no primeiro episódio. Dá uma olhada. Comprei. Já tá comprado. Então tá bom. Subir de nível. Vou colocar... Eu não tenho nada escalando com fé no momento. Esse que é o problema. Mas eu vou precisar de 20 pelo menos pra usar a Lightning Spear em breve. Vou preferir colocar Fortitude. E Vigor mesmo. Vigor 17. Fortitude é ideia. Depois eu coloco 20 a fé. Só pra gente não ficar morrendo à toa no começo. Só pra isso. Suave. Voltemos... Para o aceitamento de mortos-vivos. Pelo menos. No segundo episódio já melhoramos o estilo. Pegamos um escudo bem melhor. A partir de agora. A partir de agora. Olha só. Posso me defender à vontade. Porque eu não tomo dano. Ah lá. Isso é simplesmente maravilhoso. Principalmente contra esse tipo de inimigo rapidinho assim. Ele não resiste. O escudo é deveras excelente contra esse tipo de inimigo. Segundo. Agora... Esse é o véu por dentro. O bom é que não tem ninguém lourado em mim. Resilha de Pio Carvão! Tem um cara alurado assim! Grande Alma! Se eu cair no buraco, acabo chegando na cozinha com o emblema do Guerreiro da Luz Solar! Mais um pacto que já dá para entrar. É só equipar aqui para entrar no pacto. É a partir do momento que eu invadi alguém, derrotar alguém no PVP ou que eu ajudar alguém no Co-op portando esse emblema. Eu vou ganhar medalhas de luz solar. Inclusive no Rank 2 desse pacto eu ganho a Great Lightning Spear! Só que eu não vou fazer o pacto aqui. Não vai dar para fazer o pacto. Vamos só com a Lightning Spear e outras. A Lightning Steak e tal. Vou este pegar, Bruxa Baratuxa. Vou este pegar, hein? Será que a força pega ela? Vamos ver. Pega, mas não pega muito. Não, não me prende não, por favor. Magnite Danita. Que bom que ela não me prendeu. Será que ela desce? Deixa ela lá, vai. Deixa ela lá. Está muito desfavorável, aquela posição ali. Ai, caí errado. Bom demais! Joia afiada para quem vai fazer build de Dex. Essa é a melhor joia que existe. Aumenta a afinidade com destreza. Aumenta a escala da arma com destreza. Temos uma luta épica no momento. Vou colocar o Broquel para poder dar parry no nosso amigo Roderick. Estou travado aí, rapaz? É, mais demorado do que eu me lembrava. Só o Apple Art. Ai, golpe de pulo. Vem. Ai. Errando tudo que é parry. Acertamos, para variar. Eu tenho que dar pressão nele a partir de agora, porque ele vai tentar colocar umas curas aí no cenário. Tomar Cajibrina também, daqui a pouco. Pressão, pressão. Não! Não! Cajibrineiro! Não! Achei que ele ia tentar me aparar. Não tentou, que bom. Cuidado que ele também tenta dar parry, viu? Derrotado o Roderick. Acabou caindo no abismo. Eu poderia ter usado a força contra ele, para derrubar do abismo. Esqueci disso. Poderia ter testado, mas agora já foi. Perdi essa grande oportunidade. Só ficar nas costinhas? Só ficar nas costinhas dele. Ele não consegue nos atacar. Como eu fiz amizade com o Gigantão. Ele vai perceber que tem meus inimigos ali perto da Bétula. Vai começar a atacar a flecha. Ele não vai atacar em mim. Lindo, não? É, Gigantão. Me ajuda aí, Gigantão. Faz o que você sabe. Isso mesmo. Nem que pegue perto de mim. Acho que não me dá hit, não. Lava reforçada. Chapéu de trabalhador. Primeiro fragmento de osso de morto-vivo. Para aumentar a força do Estus. É bem tranquilo passar aqui com as pazes feitas. Bem melhor. Toda a armadura é o set inicial de Clérigo. Cinzas do coveiro. Essas cinzas do coveiro. No nosso caso vai servir para pegar a chave para libertar a Irina. É. Isso mesmo. O cara subiu. Espera aí. O cara entrou na parede. Que coisa não. Foi-se grande. Eu fiquei impressionado com isso. Como é que o cara entrou na parede. Não entendi. Foi nada. O jogo. Não é programado para você. Dar uma investida assim. Grudado na parede. E a tossezinha. Como é que está. Está forte. Eu tenho que ter buffs. Preciso de buffs. E buff que é bom. Se é que eu tenho. Buff de fogo. Perfect. Hum. Com arco dá para ir a atenção dessa galera. Dá até para matar vários de longe. Isso é legal. Porque aí depois eles não vão me atrapalhar. Quando a luta começar. Só que alguns deles vão ficar dançando desse jeito aí. Chegou nessa hora. Vamos lá. O objetivo. Da grande madeira podre. É estourar os ovinhos dela. Estourando o ovinho da barriga. Não consegui acertar esse ovinho aqui. Não consegui acertar o ovinho do pé dela. Isso que é o problema dessa arma. Nossa. Não chega. Tem que ir na mão mesmo. E as costinhas. Ah a costinha foi. Madeira. Aê. Consegui. Taca a mãozinha. Vai tentar me pegar. Oh. Vamos aí que na outra perninha tem mais ovinho. Mas primeiro. Vou dar aquela bufada. Ah. Tem o golpe de corrida né. Mas não dá pra correr. Com esse ácido. Enquanto. Quase foi pego. aqui ó, aqui nessa perninha tem meu amigo, tá difícil a arma não é mole não, acertada ae, acertamos o bracinho, good fight, sofrimento acertar com essa arma, teria que ser só na corridinha mesmo, mas tava difícil correr por causa do ácido que ela põe na arena mas foi boa luta, foi boa luta menos um chefão de dark souls 3, árvore podre derrotada e o godric infelizmente já se foi já se foi, não tem mais o que fazer, voltemos para o santuário do elo de fogo e pegamos o item da transposição de almas e chefões para entregar para o Ludlet de carland beleza Ludlet dar fornalha de transposição tem como pegar umas arminhas machado grande de demônio com alma de demônio eu já estourei a alma do Voidit, daria para pegar o martelo dele lança de arstor com a alma grande da madeira apodrecida ou dá para pegar também a matadora de vazios só que nenhuma dessas é de clérigo ou de paladino punho do demônio com a alma do demônio e a alma de Voidit do Vale do Boreal dá para pegar o olho esquerdo do pontífice recupera pontos de vida com ataques consecutivos por enquanto nada demais só vou conferir a situação do Grey Rat ver se ele sobreviveu sobreviveu ele tinha ido pilhar e está vendendo algumas coisas novas veremos arco curto escudo tem escudo de cavaleiro novo um pouquinho melhor do que o escudo gota armas novas tem a Zweihander espada curva de cavaleiro com o pontífice e o gladio armas legais o gladio é bem legal aliás só que eu usei no detonado da gata Gertrudes eu acho quase certeza disso quase certeza disso dar cinzas do coveiro comprar item chave do túmulo posso comprar resina de pinho de carvão infinito já vou comprar 6 vai tá certo tá certo tá certo melhorar o Estus para o mais um e me transportar para a parte de baixo do penhasco deixa eu pensar é eu vou entrar no esgoto ali aproveito que eu vou entrar no esgoto abro o atalho de uma fogueira para outra mato o ratão e já liberto a Irina exatamente isso vou aproveitar para libertar o Cornix também vai coitado o bicho está preso aí vai lá pode ir quero aprender umas piromanciazinha assim não custa nada pastinha é só rodelar esse inimigo lembrava dele ser tão fácil não que era só rodelar é a atitude da rodelação ela é milenar funciona tudo que é Dark Souls é é algo inacreditável o tanto que funciona essa estratégia só ficar nas costinhas e tudo dá certo sai dog peraí que eu vou espirrar é saúde saúde pegando os ratos de moicano tudo rato punk é rato punk meu povo cestinho no fundo sempre tem o ratão rato pai não corta sangue e o atalho tá aí e o atalho tá aí o atalho tá aí já dá pausagem chave de túmulo tanga importante ter uma tanga viu sem a tanga a gente não chega em lugar nenhum eu normalmente eu usava a alabarda de cabo vermelho que tem a perseverança acho mais legal só que essa aqui tem investida investida também é bom pra ir buscar a galera longe investida legal tá aí a investida é desse jeito que funciona é pegar o pitoco corre 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 já é pesada ele cai na maldade e aí é o 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 a o 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 emboimento abençoado, ele gera uma regeneração de HP passiva, olha lá, vai aumentando bem um pouquinho, quanto mais forte tiver o escudo, se eu der upgrade, vai melhorar essa regeneração ainda. Tá lá 870, 873, vai pra 876, e o HP vai chegar no máximo agora. É, vai chegar no máximo, é só esperar um pouquinho. Loucura total. Vocês acreditam que eu já morri pra esses ratos? É sério. Porque sai um monte de ratos de tudo que é lado. Ele vem meio agachado. Talismã de santo. Esse já tem a weapon art, da oração resoluta, que ele aumenta o meu equilíbrio, se eu soltar com o botão L2 aqui, no caso que ele tá na mão esquerda, vocês vão perceber que o personagem vai ficar todo amarelinho, quer dizer que ele tá protegido, vai aumentar tanto a resistência dele quanto o equilíbrio. E aí ninguém vai conseguir me interromper, é como se eu estivesse com o efeito da perseverança no corpo. E na hora que você tá na trocação, você precisa soltar seu milagre de perto? Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Irina de carinho. Escolheu a opção tocar. Gesto prece. Aceitar como seguidor. A partir daí, ela vai lá pra Firelink Shrine. Falar com o Egon também. Ele tá sempre bravo, porque ele... quer proteger a Irina. Eu vou ver o que que tem pra falar com a Irina lá. Ela vai ficar nesse cantinho aqui. Dar escritura em Braille. Dá pra entregar o tomo de vidro de Londor já. Eu posso entregar pra ela. Ela não quer, né? Mas dá pra entregar. Se você quiser comprar aí, ó. Lâmina negra. Tem voto de silêncio. Morto novamente. A partir do momento que eu comprar... Um... Um sortilégio dela. Um milagre... De escuridão. Um milagre dark. O que que vai acontecer? Vai falhar a quest dela. Certo? Ela não vai virar mais Firekeeper lá no final. Mas eu vou acabar fazendo isso. Porque... Outra opção seria entregar esses tomos... Esses tomos de escuridão... Pra Carla. Só que a Carla libera bem depois na gameplay. Só quando chegar lá na capital profanada. Não compensa mais falhar a quest da Irina. E poder comprar antes. Esses milagres aqui de escuridão. E... Depois... No próximo new game. A gente faz a outra quest dela. Se quiser. Se bem que... Assim... Não vai servir pra nada fazer a quest dela. Só vai virar mais uma Firekeeper. No final das contas. De qualquer maneira. Vamos colocar aqui. Comprar alguma coisa. Deixa eu ver. Regresso. Pra não ter que usar... Ostra de regresso. Custa 3 mil. Colocar reabastecimento. Ou lágrimas afáveis. Vou comprar... Todos esses... Milagres aqui. Esses três. Reabastecimento. Que é... Uma curinha. Conforme o tempo. Regeneração. Lágrimas afáveis. Cura qualquer tipo de... Status negativo. Envenenamento. Sangramento. Qualquer coisa que você tiver. Maldição. E regresso. Substituir o osso de regresso. Mas se você quiser consertar ainda. Se você tiver entregue um tomo... Esse tomo aqui pra ela. É só não comprar nenhuma magia dark dela. Que... Depois do final da quest dela. Ela... Dropa... O tomo de volta. Beleza? Aí você pode entregar pra Carla. Lá então. Lá então. Vou colocar reabastecimento. Que pra mim é bem melhor. Que é uma Regen. E essa outra aqui pra curar de status negativo. Eu espero lembrar de usar. Certo? Vender itens. Vou vender a alma da grande árvore. Que eu tô precisando colocar a fé. 18 de fé. Café. Café. Dá pra pôr minha alabarda no mais 3. Eu vou colocar. Sem dúvida que isso vale a pena. Calabardinha. Mais 4? Demorou. Demorou. Tamo com ela no 253 de ataque. Agora vai. Transportar. E o que me resta é ir pra estrada dos sacrifícios. Já tamo bem perto. Do pântano de farrom. Na verdade. No pântano de farrom. É onde vai tá a minha primeira magia. Meu primeiro milagre de ataque. De fato. Falei pra vocês que demorava. Até pegar alguma coisa. De fato. Demora mesmo. Mas é bem legal. No final vai ficar legal. Plunge de ataque bom. Pedra de confissão. Só no plurges. Plunge de ataques. Esses caras eu nem vou mexer. Passar direto. Estou mesmo. Pra cá tem coisa. Primeiro vou derrotar a galera aqui de cima. Porque de vez em quando eles podem me atrapalhar. É só fingir que tá dormindo. Tá dormindo é nada. Isso aí. Ah. Se eu tivesse com a força equipada. Aqui daria pra derrubar. Eu acho. Eu acho que eu vou voltar só pra tentar derrubar com a força. Calma aí. Aqui vai ser da hora. Se pegar bem no cantinho assim. Vai ser épico. Bora lá. Tudo pela trollagem. Melhor fazer isso no pvp. Derrubar a galera do abismo. É muito bom. É a trollagem preferida que existe aqui nos Dark Souls da vida. Porque nada é tão ruim quanto essa queda. A queda mata o sonho que nos faz viver. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Passei a reabastecimento. Vai pra lá. Vai pra lá. Tá certo. Que bom que eu não derrubar de qualquer jeito. Lindo. Isso foi lindo. Ela vai deixar o loot aqui. Dá um kit load game. Vou ganhar um facão de açougueira eu acho. Ae. Pô brincadeira hein. Brincadeira. Aí fica fácil. Ela não tem muito equilíbrio não. A daga dupla de mandoleiro. Essa força é demais. Nunca tinha usado assim com tanta frequência. E ela é boa pô. Dá pra tentar derrubar também esses cachorros talvez. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá. Vem dog. Deixa eu pegar de longe mesmo. Pronto. Derrubamos o dog. Tomo divino de carinho. Peguei o anel. Não. Acabei de pegar o anel de Morne. Fortalece milagres. Além de um tomo divino e braile. Que é pra entregar pra Irina. Vai liberar mais coisa lá pra comprar. Que é pra ir embora. Road of Sacrifices. Bom pessoal, chegando aí quase 50 minutos de vídeo, acho que tá bom, deu para fazer bastante coisa, no próximo a gente continua daqui mesmo, já estamos perto do pântano de farron também, e é isso aí meu pessoal, é isso aí, estamos evoluindo, daqui a pouco eu vou pegar a lança de raio, já temos o anel de morne, temos já o talismã de santo que é legal, vai ter o talismã de lona depois, o talismã de lona também é legal, depende do tanto de fé, é quase equivalente a esse aqui, o talismã de santo, posso ficar com ele ou pegar o talismã de lona, mas depois eu vejo isso aí, beleza pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio, se gostou, não esquece de apoiar o canal, deixa o joinha, deixa o favorito, o comentário bonito, se inscreve no canal se não está inscrito, nosso gato, Dorivalzinho, vai ficando por aqui e embora, até a próxima, falou e tchau.